Se meu silvente Que só tem utilidade Se houver instituições Ou a mundialização O capital é livre circulação Sem regras, sem limites Trouxe a anarquia e a confusão Se meu silvente Hoje colhe-se a tempestade Ninguém está isento Desta culpabilidade Se meu silvente Hoje colhe-se a tempestade Ninguém está isento Desta culpabilidade Na ausência da autoridade Da hierarquia e do poder Floresceu a especulação Desardem à corrupção A consequência da crise É exarpar o poder Por que na guerra Não vamos Quem mais sabe é melhor mim Se meu silvente Hoje colhe-se a tempestade